A terceira, totalizador, Ruega mais firme, já não perde mais, pode crer, a luta é pela segunda, Chimburé, capo fora e lá por dentro, poderoso verbe, luta pela segunda, cruza uma faixa, final, primeiro para Ruega mais, o segundo está entre, Fonitime aqui por fora e poderoso verbe, depois Chimburé, Olimpico e Salmon, selo pronto, Racing Bull, até o último, Ruega.